Aceitou o nosso convite com muita satisfação, até porque cozinhar está-lhe no sangue, não é? A mãe é uma mulher que trata a cozinha por tu. Hoje ela está aqui para dar o seu melhor, aliás, como é habitual. Vamos receber com um grande aplauso o nosso cabaço de surpresa, Vanessa Silva. Como é? Então? Matar saudadinhas? Matar saudadinhas? Matar saudadinhas? Mas foram muitos anos juntos. Então não estás em nenhum cruzeiro agora? Não, estou de férias. Agora estás de férias. Não é que não tenho férias lá, mas estou de férias cá agora. Sim, mas estás há pouco tempo. Só cheguei há uma semana. Ah, e uma semaninha? Olha, apanhámos-te em boa hora, então. Claro, vim lá fazer. Chegadinha dos cruzeiros a outra, não é? Família é família. Vim para ver os amigos e a família. Tão bom, tão bom. Olha, mas hoje veste para uma experiência diferente. E eu quero saber, que idade é que tu tinhas quando aprendeste a cozinhar? Olha, não me lembro, porque a cozinha foi sempre uma coisa tão presente nas nossas vidas. Cozinhar com a minha mãe e tudo mais, porque eu não sei precisar quando é que eu comecei a fazer as primeiras coisas. Mas posso dizer que por volta dos 11, 12 anos já cozinhava para as amigas de escola que iam almoçar lá à casa, em vez de ir almoçar ao refeitório. E pronto, eu vivia ao pé da escola e portanto já íamos todas almoçar lá à casa. Porque a tua mãe é chefe de cozinha. Sim. E tu aprendeste, foi com ela que aprendeste tudo? Também, sim, a maior parte das coisas. A maior parte das coisas. Mas eu adoro cozinhar, então fui aprendendo a coisa sozinha também. Por vontade, por paixão. É o meu hobby, é a coisa que eu mais gosto de fazer a seguir a cantar. É comer e cozinhar. É. E comer. Quando tiveres vontade, que não sabe, estás cansada, já a cozinhar na tua casa não chega, tu lembra de que há quem não tenha o mesmo hobby. Portanto, podes, estás à vontade. Chega, porque eu tenho sempre, graças a Deus, a casa cheia de pessoas para comer. Pronto, eu já não estava a dizer para me meter na tua casa, mas podes ir para a minha, não há problema nenhum. Porque eu, eu cozinho tudo, mas às vezes, ai, às vezes estou tão cansada, não me apetece nada, mas pronto, tem que se comer todos os dias. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei a casa, depois de já os meus filhados de cá de patas, foi cozinhar. O Pedro disse, não, vamos comer fora, estás cansada. Eu disse, não, não, não. A minha cozinha, a minha casa é para ir para a cozinha. Foi a primeira coisa. Olha, e lembras-te quais foram as primeiras coisas que tu aprendeste a fazer muito bem? Assim, daquelas de dizer assim, rapaz, isso sai mesmo. Arroz, porque sempre durei arroz. Qualquer, qualquer arroz, com qualquer coisa. E massas. Mas acho que massas, essa é a primeira coisa de toda a gente. Ah, há pessoas que nem as massas lá vão. Eu consigo fazer massa com tudo. Mas inventas? Sim. Eu gosto muito de inventar. E és do género, receita, do princípio ao fim, ver os ingredientes, livrinho aberto, agora um bocadinho de pimenta, agora não sei o quê. Não, não te digo nunca, porque nunca digo nunca, mas rara, muito, muito raramente. Não, eu gosto de fazer tudo a olho e tenho que provar tudo o tempo todo e gosto de ir fazendo. E acrescentando. Os bons cozinheiros têm que provar. Há pessoas que fazem pratos e depois não provam. Bem, olha, o que é que tu não queres? Ai, está-me cheia de medo. Não está. Estou a brincar. Olha, sabes que é uma pressão muito grande. Quando tu efetivamente sabes quando é uma coisa que tu estás confortável, sabes que estás confortável, então é uma pressão muito grande. Porque é sair da zona, olha, mas é sair da zona de conforto. É mesmo. Se tu dissesse assim, canta-me aqui John Legend. Ai, ai, ai. Não. Não, sempre preciso não saber a letra. Eu vou ficar igualmente nervosa. É como agora. O que é que tu não queres que te saia aqui? Assim, um alimento que tu não gostes de cozinhar. Não gostas? Nada. Não há nenhum alimento que tu não gostes de cozinhar? Não. Não. Então vamos embora. Abre lá isto e põe ali os ingredientes daquela. Ai, medo. Não tenhas medo. Abres. Sim, és duas alcinhas, exatamente. Ai, que bonito. Tiras e eu ponho daquele lado, lá que eu sou, tenho assim o bracinho mais comprido. Temos umas costeletinhas de borrego, cuscuz, açúcar mascavado. Tanto. Gostas? Adoro. Que bom. Adoro tudo o que está dentro. Cogumelos e framboesas. Gostas de tudo? Tudo. Eu gosto de tudo. Sabes que a minha mãe diretava muito comigo quando eu era miúda e andava na ginástica e nós tínhamos de ter um controle do peso, era doloroso, porque não podia ser como o resto das amigas que comiam tudo. E sempre que eu chegava a casa e dizia à minha mãe, vou fazer dieta, ela tinha sempre alguma coisa para me dizer, então cozinhava sempre qualquer coisa, porque sabia que eu gostava, eu adoro comer, não é? E como gosto de tudo, ela vingava-se sempre assim, tinha-se, ah, hoje fiz, não sei o que, fiz umas costeletinhas de borrego com arrozinho de coentros, fiz, não sei o que, e ela já sabia que eu não conseguia dizer que não. E comias? Claro. Eu sei que nunca vou ser uma magra escanzelada na vida. Eu gostava, não vai nunca acontecer. Não vai, não tens essa ilusão, acabou. Essa ilusão acabou há muitos anos. Olha, então é assim, quanto tempo é que eu posso dar à Vanessa para pensar, meninos? Digam lá. Um minuto? Pronto, então é assim, vou-te dar um minuto para tu pensares o que é que vais fazer com isto. Quando regressarmos, podes pôr mãos à obra. Pode ser? Vamos para um minuto de pausa. Agora estamos de volta e vejo que a cozinheira está em pulgas, quer isto dizer que para ela um minuto até é demais. Posso pôr a trabalhar? Podes sim, senhora. Em três, dois, um, arranca o relógio. Onde eu gosto de sentir esta firmeza de uma cozinheira. Gosto. Gosto. Então olha, vou-te já dizer que não faço ideia do que é que vou fazer. Pronto. Ah, não fazes ideia, mas... Não, vou fazer, estou aqui, estou a descascar os alhos, está bem? É só para não fazer chicare, eu não gosto, não gosto de cozinhas sujas. Ai, é do meu clube, graças a Deus. Não gosto de cozinhas sujas, eu fico de tuída. Sabes que eu passo a vida, tu não vês porque tu andas nos cruzeiros lá fora, mas não vês o programa. Mas eu cada vez que tenho aqui o cabaço de surpresa passo a vida a dizer, e é verdade, eu gosto quando as pessoas, se possível, acabam de cozinhar e deixam a cozinha limpa e arrumada. Vamos começar a divulgar isto por Portugal inteiro. O que é que acham? Ensinar as pessoas que fazem o caos, porque no fundo é um ganho, não é? À medida que vou cozinhando, vou limpando e vou lavando e vou... Odeio cozinhas sujas. Pronto, mas já há muita gente assim, felizmente. É por causa da minha mãe também, não é? Claro, a tua mãe já devia estar treinada assim e isso também ajudava. Não gosto. Tenho uma série de coisas assim. Tenho-as, não gosto de cozinhas sujas, não gosto de ajuda para cortar a cebola, as alhos e o que é que serve? Não gostas? Não. Não gosto... Ela corta os alhos como eu. Eu também corto assim. Sabes que eu, às vezes, quando é fim de semana que passo muitas horas na cozinha, porque muitas vezes tento adiantar ao fim de semana, por exemplo, a comida da minha filha para levar para as marmitas. E às vezes estou muitas horas na cozinha. E como corto os alhos e as cebolas, como estás a cortar, à segunda-feira vem o dedo todo cortado. E diz a minha mãe assim, tens uns dedos bonitos para a televisão, filha. Os dedos que é, olha-se como é que mostram os teus dedos. Mas eu não sei cortar de outra maneira, meu marido. Nem eu, nem as cebolas. Porque ele corta tudo na tábua, assim como aos chefes. O Pedro também. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu acho que vou cortar a ponta de um dedo, não sei, faz-me impressão. Não, e depois, às vezes cortas a ponta da unha. Alguém comigo, pronto. Não, e depois, não sei, também sabes o que é. É o hábito. É a tradição, eu fui, não sei, fui ensinada assim. É o hábito. Tu já tens alguma ideia das framboesas e de açúcar? Não, olha, ou bem que, está a pensar se não vou fazer um purézinho e não ponho por cima das costeletas, não sei se não fica bem. Olha, não me parece nada mal. Mas se não, vou só, posso só derreter o açúcarzinho e fazer uma, como se diz. Tens aí, tens aqui sal grosso, não sei o que é que tu preferes. Grosso. Pronto. É, faz com o que tu entenderes. Posso só... Ai, faz o que tu quiseres, eu por mim. Juro que não vou reclamar. E que tipo de comida é que tu tens lá nos, ai, nos cruzeiros? Olha, temos um bocadinho de tudo. Eles tentam, por acaso, não nos podemos queixar. Eles tentam sempre que... Não é aquela comida só americana de fast food? Não, porque como há muitas culturas de trabalhar no barco, eles tentam sempre que toda a gente fique feliz. Eu posso dizer que nesta viagem, 90% da comida que eu comia era filipina. Descobri que adoro. Porque é muito fastidio. Claro, é aquela comida asiática que é muito saudável. Claro. É muito fastidio. Eles comem imenso sopa. Eu adoro sopa. E eles comem imenso sopa. E, por exemplo, comem sopa, eles chamam sopa de frango. Ou sopa de galinha. Para nós é tipo canja. E eles comem imenso. Eles comem sopa a todas as refeições. Sopas... Espera aí. Não, não me queimo. Está bom, está bom. Descentada. Eles comem... O que queres? Comem sopa com tudo. Já venho. Trigideia. Uma pessoa, quando é pequeninha. Chegas aos mesmos sítios que as outras pessoas. Ah, chego, chego. Chego, com uns banquinhos. Passa-me para velocidade. Tenho uns banquinhos do IKEA que dão imenso jeito. É aí. Queria uma teslinha para os cuscuz, mas não queria tão grande. Mas não há mais pequenas. Ah, bem. Tem que ser essa. Se é das poucas coisas que eu meço... Tu dizes-me o que precisas? Porque encontrar coisas na cozinha, eu sei. Das poucas coisas que eu meço é o arroz. E queres o quê? Um copo para medir para aí. Pois, olha, tens este. Pode ser este. Não queria fazer tanto, mas pode ser este. Fazes tipo meio. De resto não sou de medir, não sou de, como tu disse, seguir receitas. Não sei. E gostas de tudo. Gosto de tudo. É um problema muito grave. Chamada boquinha santa, como se chama tudo. E o Pedro também gosta de tudo. Não ajuda nada. Depois às vezes digo assim, vá. Bé. A gente chama-se bezinhos. Vá, Bé. Então agora vamos... Vamos lá fazer aqui um corte de lá. Vamos lá. Ai, será que isto não vai partir? Vais pôr água quenta aí, tenho medo. Não. Espera, vou usar uma técnica antiga. Vá, deita. Para creres que funciona? Que assim, minha mãe diz que sim. Verdade ou não, meninas? Sim, sim. Vamos lá. Meninas, se rebentar, preparem-se. Fazer um pôr. E eu vou ficar toda molhada com água a ferver e tragam logo água fria. Ai, não, querido. Não vai acontecer. A minha mãe é que mencionou esta técnica e eu normalmente uso uma colher lá dentro, se possível maior que esta. Para casa de Itália, uma maior. Olha lá, não te queimas. Agora, isto deve ser suficiente. Eu acho que deve ser. Olha, raramente me acontece essas coisas, por exemplo, queimar-me e quem sabes que a minha mãe pega tudo com os maus. Mas sabes, é de ser cozinheira. Eu acho que as pessoas ficam com os maus, como eu costumo dizer, forradas de lata. É. E eu sou a mesma coisa. Não te queimas nunca? Não. Ah, eu isso queimo. É muito raro. Ora bem, vamos lá ver. Parece uma barata tonta. Eu gosto de cozinhar na minha cozinha, que eu sei onde é que estão as coisas. Tu diz-me o que precisas. Queres que te ligue a frigideirinha? Não, é preciso. Sim. Eu esqueço-me sempre que a gente tem tempo. Ah, sim, mas tens 14 minutos. Queres esse lume? Ah, já está ligado. Já está ligado, por isso é que eu não desliguei. Quiseste aproveitar, claro. Aproveito. Então, olha, vou só fritar aqui estas costeletinhas. Eu, regra geral, gosto de costetas de borrega assim. Não gosto com muita coisa. Gosto... Gosto de alho em tudo. Tudo. Por acaso também. Tudo. E... Mas não gosto, por exemplo, costetas de borrega é uma coisa que eu não gosto muito de temperadas, por exemplo. Eu gosto... Se tiver tempo, posso pô-las em vinho. Eu gosto delas em vinho branco, mas... Eu gosto de grelhá-las com um bocadinho de frio. Acho que já não vou... Não vale a pena, porque já não vão ficar a tempo. Sim. Não vai absorver nada. Não vai adiantar nada. Portanto, vou só fritar-las assim com alhinho e pimenta e sal. Depois temos os cogumelos, que temos que fazer alguma coisa deles. E eu vou salsear os cuscuz com os cogumelos. Sim. Porque eu vou já começar a tratar disso, onde aqui está, não tenho tempo. Com certeza, a menina aqui manda. Pronto. Uma coisa que não atrevesse. Quando estiveste cá, tive para te perguntar. Não tive tempo, mas agora vou-te perguntar. Tu, com este trabalho que fazes já há tanto tempo lá fora, nos cruzeiros, sentes-te imigrante? Sinto. Um bocadinho. Um bocadinho, às vezes. Como é que é isso de ser imigrante na tua idade? Sabes que, se calhar, como eu tenho a facilidade de poder pedir férias quando quero, ou seja, eu faço os seis meses, aos sete meses, aos oito meses, consoante o contrato que for, e tenho a liberdade de dizer que quer ficar quatro meses em casa. É um facto que não são férias pagas, portanto, para tomar uma decisão dessas... Tens que economizar. Tens que economizar. Mas eu tenho essa sorte, ou seja, eu acabo sempre por conseguir vir a casa tempo suficiente para me matar mais do que as saudades. E, portanto, essa coisa de depois ser imigrante acaba por não ser tão válida para mim como se calhar é para as pessoas que estão a viver lá fora definitivamente. Mas sinto um bocadinho, sinto. Sinto-me triste há alguns dias, tenho pena de não poder estar a fazer aqui o que estou a fazer lá, porque as condições não são as mesmas. Não é só por isso, é porque há muita facilidade, é muita coisa. Eu sempre quis viajar e ver o mundo e assim, no fundo, estou a ser paga para fazer isso. Portanto. Mas bate-te a saudade algumas vezes. Todos os dias. Ui, então deve haver músicas que não deves poder ouvir. Todos os dias. Não, se bem te conhece, há de ser chorar, não ouça a dona Amália. Olha, a minha saúde estava a pensar nisso. Não posso. Certeza que ela não pode ouvir a Amália? Não. Há coisas que não... Não dá? Não. Principalmente porque a Amália me lembra sempre a minha avó, porque é uma história longa. Quando fiz a Amália, contava isso muitas vezes. A Amália lembra-me sempre a minha avó e depois isso lembra-me mais ainda de casa. E pronto, é uma chatice. A Amália lembra-me sempre a minha avó e depois a minha avó e depois a minha avó.